Noites pesadas, de cheiros e calores amontoados. Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil andou marcando de moreno os brasileiros. Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer. Legenda Adriana Zanotto A manhã de sol A criança Alto pão Tira de mim Esta saudade A Yangá me fez Sonhar com a terra Que perdi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto